Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o John e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, no vídeo de hoje, como vocês viram aí no título, vai ser eu mostrando como construir uma casa pra tartaruga. Uma casa não, né? Um paraíso para as tartarugas. Então, vamos começar. E galera, eu vou estar construindo no criativo. Pra poder ficar mais rápido. Pra acercar, ó. Acho que aqui ficou muito. Muito perto de um de águas. E vou vencer, tá vendo? Ó. Vou vencer, tá vendo? Vamos ver. É assim, tá? É aqui. 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 Você tem que sempre colocar, galera, com no mínimo dois blocos de altura. Por causa... Só por causa de uma coisa. Que o zumbi, quando ele vê o ovo da tartaruga, ele vai tentar amassar ele. Vai tentar quebrar. Aí você tem que colocar, ó. Um bloco e uma slab. E eu botei o bloco errado. Cadê? 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 Me desculpem, galera. Um bloco e uma slab sem. Vou pegar essa daqui. Não é quebrado, mas tudo bem. Um bloco e uma slab. Tá. Ó. Aí você vai começar, né? Espalhando aqui. As coisas do... As coisas do tartaruga. O paraíso. E vai vir fazendo aqui, né? Montando o tamanho que você quer. Ó. Pronto. Deixa eu ver. Tá. Pronto. Vou colocando. Tá. Pronto. 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 Tá. Agora a gente vai colocar uma slab. Aqui pode ter que colocar até mais. Ó. Eu vou fazer como se fosse um muro. Um muro com tamanho diferente e tal. Ó. Com tamanho diferente. Tá, tá. Pode ficar legal. Eu acho, galera, que fica mais legal, assim. Você colocando como se fosse... Né? Um muro que tava meio quebrado. E eu acho que fica bem bacana. Galera, eu não sei jogar com essa tela dividida. Desculpa, o vídeo vai ficar até meio feio, assim. Pronto. Pronto. Agora, aqui, ó. Pra cá. Que eu vou tá cavando. Tá vendo? Pra colocar, ó. A areia. Que a tartaruga gosta muito de areia. Pra ela poder colocar os albuns dela. Tá vendo? Vou colocar uma slab aqui, assim. Pra ela poder não subir. Pronto. Só ir fazendo assim, galera. Epa, que já tinha. Tá. Tá mandando. Eu vou quebrando aqui, ó. Tá vendo, galera? É só vocês ir fazendo assim, mesmo. Não necessariamente, galera. Vocês precisam tá fazendo assim também. Vocês podem modificar. Eu só tô mostrando como que eu tô fazendo, sabe? Mas vocês, com certeza, podem fazer do jeito que vocês quiserem. Não necessariamente obrigada a fazer que nem eu tô sugerindo, assim, as tartarugas. Agora a gente vem. Agora a gente vem... Opa, o que que eu tô fazendo? Tá tirando, tirando, tirando. Agora a gente vem aqui, ó. Pega a tartaruga. E pega a comida que ela gosta de comer. Cadê? Cadê a alga? Cadê a alga? 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 Aqui? Não. Aqui. É essa. Algas marinhas. Ó, você coloca as tartarugas em lá. Saiu três. Ó, aí você coloca as algas aqui dentro, ó. Pra elas poderem comer. E, ó. Agora, você alimenta. Ó, alimenta todos. Ela vai cruzar, ó. Pronto. Aí a mãe... Eu chuto que a mãe seja essa. Parece que tá mais gorda. Ó só. Ela cria uma barriguinha embaixo. E já já ela vai botar o filhote dela. Quer ver? Ó. Ela vai começar a cavucar a terra. Eita. Eita. Eu tenho que quebrar esse bloco. Ficou ruim. Ela tá conseguindo fugir. Cadê, ó? A mãe vai ter que botar pro filhote dela. Cadê o ovo? Cadê o ovo? Cadê o... Tá, não colocou. Mas dá pra saber quem é que... É a mãe. Ela tá colocando ovo, ó. Colocando, colocando, colocando. Ó, ó, ó. Cavou, cavou. Vamos ver, vamos ver. Colocou. Pronto. Olha só. Cadê? Dá licença. Eu quero mostrar pro pessoal. Dá licença pra tartaruga. Olha o ovinho dela. Pronto, ó. Botou o ovinho. Agora é só esperar a noite pra ele crescer. É muito simples, galera. Muito simples mesmo. Tá vendo? Ó. Já pode ver. Alimentar. De novo. E vai ter novos filhos. E é assim, galera. O arzinho da tartaruga que você faz. Aqui ficou meio ruim. Porque eu não sei mexer muito bem. Com a tela dividida assim no meio. Mas é simplesmente fácil assim de fazer. Valeu? É isso. Valeu. Falou. E até a próxima. E até a próxima.